Em seu primeiro discurso desde o referendo, o ministro das Finanças britânico George Osborne repetiu várias vezes a palavra forte. A economia britânica é fundamentalmente forte, somos altamente competitivos e estamos abertos aos negócios. O governo assegurou nesta segunda-feira aos cidadãos e principalmente às empresas que o país está preparado para suportar o impacto econômico da saída da União Europeia. Uma pesquisa revelou que uma em cada cinco empresas britânicas está considerando abandonar o país e uma em cada quatro pensa em congelar os investimentos. Osborne disse que o país não tem pressa em ativar o artigo 50 do Tratado de Lisboa, que trata da saída de um Estado-membro da União Europeia. Só o Reino Unido pode pôr em marcha o artigo 50 e, na minha opinião, devemos fazer isso quando houver uma visão clara do novo acordo que buscaremos com nossos vizinhos europeus. Uma calma que contrasta com a pressa dos sócios europeus que querem resolver logo a questão. Nesta segunda-feira, o primeiro-ministro David Cameron reuniu seu gabinete pela primeira vez depois de anunciar que vai deixar o cargo em outubro.